Vamos para um rápido balanço de um dia muito especial e preocupante para os brasileiros. Tivemos a Bolsa batendo recordes, o dólar em baixa, o Senado terminando a votação da reforma da Previdência e muito mais, que falaremos daqui um pouco. Antes, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e ativar o sininho. Tirando esses fatos que aconteceram sobre a aprovação da reforma da Previdência no Senado e o impacto da sua aprovação em termos de Bolsa de Valores e de cotação do dólar, há três assuntos sobre os quais eu quero conversar com você de modo muito especial e direto. O primeiro deles é a patifaria. Não tem outra palavra. A patifaria cometida pelos vagabundos, pelos sem-vergonhas, pelos delinquentes do Greenpeace. Para limpar as praias do Nordeste, são um bando de frouxos. Não conseguem mover um dedo. No entanto, para fazer sujeira na Praça dos Três Poderes, eles sabem fazer direitinho e inclusive contando com o respaldo desta porcaria chamada mídia. O que causou espécie e revolta para mim, particularmente, foi a omissão, o papel de bunda mole do pessoal da segurança do Palácio do Planalto. Como esse pessoal deixa que caminhonetas cheguem com bombonas e ficam lá olhando? Isso é omissão, isso é covardia que eles fizeram. Quero ver se uma pessoa chegar lá e descer, parar com o carro e descer com bombonas, e se fossem explosivos. É preciso que o governo Bolsonaro repense toda a sua área de segurança e inteligência. O que aconteceu hoje de manhã, na Praça dos Três Poderes, na frente do Palácio do Planalto, foi uma vergonha para o governo. Mas foi também uma demonstração. Esse pessoal das ONGs ecológicas não passam de um bando de vagabundos. Não tem outra expressão para qualificar. Quanto ao pessoal da segurança, não passam de um bando de frouxos que se acovardaram por uma meia dúzia de militantes ecológicos. Esse é o primeiro assunto que já vai deixando a coisa bem irritante. A segunda questão, vocês lembram que durante o governo da cleptocracia Lula-Dilma-Temer, houve, principalmente na época do Lula e da Dilma, houve várias tentativas de criar o controle social da mídia. Eles nunca conseguiram. Pois bem, agora, através da CPI, que eles ordinariamente chamam de fake news, o que eles querem é criminalizar as redes sociais e fazer o controle das redes sociais, porque eles, a esquerdalhada, perdeu a guerra nas redes sociais. Então, eles irão buscar criminalizar as redes sociais, porque isso faz parte da tentativa de resgatar o sonho fascista, que essa é a prática do PT e da esquerda, o sonho fascista de exercer o controle social da mídia. É preciso ficar muito atento, é preciso prestar muita atenção com o que vai acontecer nessa CPI lá. A festa que os oposicionistas, que este bando de salafrários vai fazer, vocês podem ter certeza que vai contar com ampla repercussão na mídia. Mas não se deixe iludir. Ninguém está preocupado em melhorar o ambiente digital. O que eles querem é cercear o seu direito de atuar nas redes sociais. Eles querem é controlar você, você, a sua liberdade que está em jogo. Por fim, tivemos mais uma sessão do julgamento da prisão após a segunda instância. Está 3 a 1. Me parece, por enquanto, uma vitória de pirro, porque os votos que vêm aí pela frente são votos mais ou menos direcionados para impedir a prisão depois da segunda instância. Caso se cometa esse desatino, caso se perpetre esse absurdo de terminar com a prisão depois da segunda instância, Sabe quando as pessoas vão ser presas, quem tem um pouco de dinheiro para pagar um advogado? Nunca. Porque com a infinidade de recursos, com a infinidade de chicanes jurídicas que são passíveis, ora, ninguém mais vai para a cadeia se tiver condições de pagar um advogado de porta de cadeia. Hoje, isso é passível e possível para quem tem muito dinheiro para pagar bons advogados. Bons advogados que, por sinal, são os mais interessados no fim da prisão depois do julgamento na segunda instância. Vamos ficar bem atentos, porque são assuntos que aparentemente não têm correlação, mas que dizem respeito a nós e ao nosso direito de atuar e de viver num país livre. Antes de encerrar, quero enfatizar mais uma vez. Eu acredito que este bando de vagabundos do Greenpeace que fez aquelas sujeiras lá na Praça dos Três Poderes tinham que ser postos dentro de um camburão e levados para a praia e que trabalhassem lá vários dias de sol a sol para que realmente sentissem na pele que a sujeira que eles fizeram na frente do Palácio do Planalto foi uma ação irresponsável, leviana e que é tipicamente uma ação de moleques. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.